Item 9. Processo 48.500.000.475.2017.48. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela UFV Sol Maior, SPR, limitada, em face da Resolução Autorizativa 6.792.2017, que revogou a autorização otorgada recorrente para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante implantação a exploração da central geradora fotovoltaica denominada UFV Sol Maior 2, localizada no município de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. O relator diretor André Pepitani da Nóbrega informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Em razão do êxito obtido no leilão número 8 de 2015, o leilão este foi realizado no dia 28 de agosto de 2015, a usina fotovoltaica Sol Maior 2, por meio da portaria número 88 de 21 de março de 2016, foi autorizada a implantar e a explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, a usina Sol Maior 2, usina que tem 5 megas de capacidade instalada e 1,2 mega médio de garantia física de energia, constituída por 5 unidades geradoras de 1 mega cada, no município de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins. A operação comercial da usina e o início do suprimento dos contratos de energia de reserva foram fixados para 1º de agosto de 2017. Ocorre que, na 48ª reunião pública ordinária, que foi realizada no dia 19 de dezembro de 2017, a diretoria colegiada da ANEL decidiu unanimemente revogar a autorização objeto da portaria 88 de 2016, bem como determinar a superintendência de concessão e autorização de geração que iniciasse o processo administrativo tendente a executar a garantia de fiel cumprimento aportada pela interessada para participar do leilão nº 8, 2015 e aplicar outras penalidades previstas no edital. A decisão foi materializada pela resolução autorizativa 6.792, de 19 de dezembro de 2017. Inconformada, a usina fotovoltaica Sol Maior protocolizou, em 5 de janeiro de 2018, pedido de reconsideração, no qual argumentou a avaliação parcial de todos os fatos apresentados e solicitou que fosse revogada a resolução autorizativa 6.792, de 2017. Em 22 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e, por intermédio do memorando 28 de 2017, de 31 de janeiro de 2018, o gabinete dessa relatoria solicitou a SFG avaliar se a documentação apresentada pela recorrente superava os óbvios apresentados na nota técnica 107, de 21 de novembro de 2017 e demonstrava viabilidade de se implementar a usina fotovoltaica Sol Maior 2. Em 1 de fevereiro de 2018, esta relatoria se reuniu com representantes da recorrente e a SFG, mediante o memorando 36, de 23 de fevereiro de 2018, manifestou-se quanto à documentação apresentada pela recorrente, bem como quanto à viabilidade da implantação da usina. Por meio da petição de 24 de fevereiro de 2018, protocolada na mesma data, a recorrente e sua nova controladora, a Lion Infraestrutura, Gestão e Desenvolvimento, manifestaram-se quanto aos argumentos e às conclusões apresentadas pela SFG no memorando número 36, de 2018. E pela petição de 1 de março de 2018, protocolada na mesma data, a recorrente e a nova controladora solicitaram a juntada aos autos da renovação da licença de instalação emitida pelo Instituto de Natureza do Tocantins, o Naturatins, com vencimento em 22 de fevereiro de 2024, e dos protocolos de registro da Junta Comercial do Estado de São Paulo do contrato de compra e venda e da ata da Lion. Mediante a petição de 9 de março, protocolada na mesma data, a recorrente e a nova controladora solicitaram a juntada aos autos do balanço patrimonial de 2017 da Lion e da primeira alteração do contrato social da Lion registrado na Junta Comercial, cujo objeto é o aumento de capital da sociedade ao relatório. Convido o Sr. José Antônio Sorge, que representa a UFV Sol Maior 2, para fazer uso da palavra de sustentação oral. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, doutor André, o relator do processo. Nós vamos falar aqui, então, sobre o pedido de reconsideração e a intenção do novo controlador de que seja atendido o seu pleito e que haja aí a reativação da autorização para a implantação da usina Sol Maior 2. Bom, primeiramente, o novo empreendedor é um empreendedor que tem solidez, isso eu acho que é extremamente importante, ela é uma empresa, a Lion Capital é uma empresa de investimento independente, com foco na identificação de oportunidades no Brasil. Hoje, essa empresa tem três grandes áreas e três grandes empreendimentos no Brasil. O projeto Sol Maior 2, que está agora em análise, é um investimento de 25 milhões, tem um investimento no Porto de São Luís, que é um investimento de 2 bilhões e uma central de distribuição de combustíveis na área de logística, com investimento de 250 milhões de reais. A Lion Capital, ela tem o objetivo de viabilizar a geração de grande porte no Brasil, tem participado dos últimos leilões, em especial usinas fotovoltaicas, tem capacidade empresarial e financeira para obter financiamentos para viabilizar suas estratégias, tem projetos a serem apresentados nos próximos leilões, que ultrapassam 850 mega de capacidade instalada, e está comprometida em investir de forma permanente no setor de energia brasileiro. Para os senhores terem uma ideia, aqui tem um quadro com a, como a Lion está estruturada, com parceiros, para que haja recursos para investimento, e em especial, nesse cluster, que está a Sol Maior 2, no estado do Tocantins, existe lá a intenção firme de se fazer mais várias usinas nesse mesmo local, todas elas fotovoltaicas. Essas usinas, começando com a Sol Maior 2, que tem 5 mega, elas deverão estar através dos clusters 2, 3, e depois a Sol Maior, que vai de 1 até 11, atingir mais de 800 mega, sendo o primeiro empreendimento fotovoltaico do estado do Tocantins. Acho que isso é extremamente importante, que vai fazer também com que a região tenha um processo de desenvolvimento e de geração de empregos, que não existe hoje no estado, para esse tipo de investimento. E também a Lion, ela está atuando hoje em geração distribuída, através de redes de farmácia e de outras fontes e consumidores. Um breve histórico do processo, eu vou passar rapidamente, mas a Lion, ela assumiu o controle da Sol Maior em setembro de 2017. Nesse momento, tinha a abertura do TI 1072 da SFG, que foi lavrado em 17 de julho de 2017. Em 2 de outubro, o antigo controlador, que era Premier Brasil, protocolou uma retificação à resposta ao TI, que foi entregue por ela em agosto, em resposta ao TI que foi aberto em julho, apresentando a estratégia de transferência de titularidade da outorga para uma nova estrutura, com um novo controle societário. Isso se basearia na forma alternativa de evitar sua revogação nos termos dispostos na Lei 13.360 de 2016. Ou seja, estava se mudando o controlador com um plano de transferência. E aí, todas as providências, a partir de outubro de 2017, foram tomadas pelo novo controlador a Lion. Quais foram essas providências? Essas providências, é importante salientar, elas não só atenderam a ANEL, como também atenderam todos os órgãos financeiros e governamentais que exigiram da Lion a comprovação da sua capacidade para a construção desse empreendimento de 5 megawatts. E, claro, vai ser uma porta aberta para todos os demais empreendimentos. Então, a Lion apresentou o contrato de transferência do controle, apresentou o contrato do EPC, já tem um contrato de EPC assinado. A empresa que é o EPCista é a Sindustrial Engenharia, é uma companhia com mais de 20 anos de história no mercado de energia, inclusive no mercado internacional, e esse contrato é em regime de full EPC. Vou só falar um pouquinho sobre esse contrato, que eu acho que é importante. É o seguinte, apesar dele ter sido full EPC, em paralelo às negociações deste contrato, a Lion se adiantou e negociou diretamente com os fornecedores. Não esperou o EPCista fazer isso, apesar de, a partir do contrato, ser obrigação dele. E apresentou a ANEL, inclusive, as propostas comerciais, que atestam a viabilidade da entrega dos equipamentos. Então, quem serão esses fornecedores que já estão acertados, estão negociados e prontos para serem entregues? A Canadian Solar, para os parneis, a GPTEC, para os inversores, e a STI Norland, para os trackers. Todas elas são empresas reconhecidas no mercado brasileiro e mundial de geração fotovoltaica. Ou seja, então, os contratos, os fornecedores já estão escolhidos e os preços já estão negociados. Apesar do contrato do EPC já ter sido assinado também em full EPC. Com relação à Energiza, o CUSD e o CCD já estão assinados, foram apresentados. Todas as questões técnicas e projetos relativos à conexão estão aprovados pela distribuidora. Não há pendência com relação a isso. Existe a necessidade de fazer uma travessia de uma rede de distribuição em uma rodovia estadual, para chegar na subestação, que vai ser o ponto de conexão com a Energiza. Essa permissão já está dada pela Agência Tocantinente de Transportes e Obras, a AGETO. E também uma construção de uma rede de distribuição rural elétrica para atender o canteiro de obras. A situação fundiária está resolvida. Isso já foi também apresentado. Tem um contrato com a Fazenda Samambaia, onde vai ser colocado não só esse empreendimento, só o maior, mas todos os outros clusters. E tem um direito de preferência. O prazo é de 35 anos e, no final, a preferência de aquisição do imóvel pela Lyon. Isso está tudo regularizado e registrado. E também tem a questão da dispensa do licenciamento ambiental para a construção da linha. É uma linha de 34,5, com pouco impacto ambiental. Essa declaração de dispensa já foi dada. Tem também aqui a questão dos documentos comprobatórios da capacidade financeira. Nós entendemos que isso é extremamente importante, porque é preciso demonstrar que o novo controlador tem capacidade financeira para isso. Então, foi apresentado balanços e demonstrativos contábeis que demonstram e comprovam um patrimônio de mais de 72 milhões de reais. E isso faz com que a demonstração do índice de apuração de capacidade econômica financeira, que está prevista no edital, seja facilmente cumprida pela Lyon. Isso pode ser cumprido. Atualizado também para os leilões de 2018. Ou seja, ela tem capacidade para fazer isso e atinge o índice que está previsto no edital. E também tem uma ata de reunião de sócios da Lyon, que aprova a realização do investimento na ordem de 27 milhões. Essa usina de 5 megawatts, ela terá um investimento de 5 milhões, de 27 milhões, desculpa. Isso tudo está registrado também na junta comercial, que é um documento que se tornou público. Além disso, há vários benefícios, tanto na Prefeitura de Miracema do Tocantins, que tem interesse na implantação desse empreendimento. Então, foi reduzida a base de cálculo dos tributos para incidência com 50%, nessa base de cálculo, e também o ISS com 50%. A usina já está enquadrada no programa ProIndústria, que oferece incentivos fiscais para empreendimentos de geração de energia elétrica no estado do Tocantins. Isso já está obtido. O radar já foi obtido. Essa habilitação no radar é indispensável para a prática de importação. A Lyon já comprovou a sua capacidade, já se enquadrou. Ou seja, as importações necessárias já estão autorizadas e podem ser feitas. Além disso, a licença de instalação, que venceria agora em maio, ela já foi renovada até 2024. É um empreendimento pequeno, com pequeno prazo de maturação, mas ela tem um prazo bastante longo, até 2024, que não será necessário, obviamente. E apresentou também todos os registros na junta comercial de todos os contratos. Inclusive o contrato social. Eu só vou falar rapidamente aqui da capacidade econômico-financeira da Lyon. Talvez, repetindo um pouquinho, mas vou passar um pouco mais rápido, que é o seguinte, ela tem suporte de 100% dos recursos do seu acionista. A usina vai ser construída, porque o acionista, com 27 milhões, ele tem capacidade para fazer isso com recursos próprios. E esse recurso já está pronto e liberado para ser invertido na usina. Para comprovar os seus compromissos, a Lyon forneceu toda a documentação pertinente para a ANEL e para todos os outros órgãos. Atendeu os índices de capacidade financeira, apresentou o balanço patrimonial, apresentou a ata de reuniões de sócios, apresentou a alteração do contrato social da Lyon Infra, que tem um aumento de capital social e valores superiores a 16 milhões, e está registrado na JUSESP e consta dos austos. O contato de EPC gera uma obrigação da ordem de mais de 22 milhões. Não houve necessidade de garantia adicional, devido à situação financeira excelente da Lyon Infra. Tem o radar, como nós já falamos, e tem um portfólio de investimentos em empreendimentos de infraestrutura. Então, portanto, entendemos, e a Lyon entende, que ela tem capacidade de sobra para poder fazer essa usina de 5 megawatts e se credenciar a outras. E, como conclusão, então, o que nós esperamos hoje é que haja uma decisão favorável ao pedido de reconsideração face a todos os entendimentos, esclarecimentos e documentos que foram apresentados nos autos do processo, de forma que, de imediato, com a reativação da autorização da usina, já se possa fazer os investimentos e faça que todas as atividades burocráticas e contratuais já estão todas definidas e estão todas viabilizadas. O que falta é reaver a autorização para que esses investimentos sejam feitos e a usina possa entrar em operação no prazo mais rápido possível. É o que se espera hoje dessa decisão. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Aqui trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que revogou a autorização para implantar e explorar central geradora fotovoltaica. No pedido de reconsideração, o recorrente invoca o artigo 4º, C, da Lei 9.074, que foi incluído pela Lei nº 13.360, de 2016 e que permite a apresentação de planos de transferência de controle societário como alternativa à extinção da autógrafa. Todavia, é preciso deixar claro que não é qualquer plano de transferência que dá em sejo à suspensão do processo, mas sim um plano que demonstre a efetividade da medida e a repercussão na adequação do serviço. E, da mesma forma, a lei também não exige que, no momento da apresentação do plano, haja transferência do controle societário, o que somente é exigido após a não aprovar o plano e dentro de um prazo definido pela agência. Portanto, na hipótese dos autos, caso a diretoria entenda pela viabilidade do plano, é juridicamente possível reverter a extinção da autógrafa que foi proferida pelo, então, diretor Dr. Reive, em 19 de dezembro de 2017, transcreve-se em alguns trechos. Então, diz o relator, então, o relator, o diretor Reive, com pulsados os autos, constata-se que a análise realizada pela SFG, consubstanciada na nota técnica 107, é clara e não deixa margem para dúvidas. Portanto, adota os fundamentos constantes do referido parecer, se não vejamos. De fato, verifica-se dos autos, entre outros, que o grupo controlador não possui condições de viabilizar a implantação da usina fotovoltaica Sol Maia II, haja vista que, é pontua o diretor Reive, encontra-se completamente descumprida a data estabelecida para o início de suprimento, tanto no sétimo leilão de energia de reserva, quanto no contrato de energia de reserva 328, que estabelece o dia 1º de agosto de 2017 como um prazo de vigência de 20 anos. A licença de instalação tem validade até 31 de maio de 2018 e até a presente data, naquela época de dezembro de 2017, ainda não ocorreu o início das obras. A empresa não protocolou os documentos necessários para a comprovação do aporte de 100% do investimento necessário por meio de capital próprio da empresa Lion. Tampouco apresentou comprovação da concretização da transferência do controle acionário pretendido. A empresa não apresentou os contratos com EPCistas e de fornecimento de equipamento que comprovam a efetiva contratação destes pontos. Houve alteração do ponto de conexão da usina que deverá se conectar na subestação Miranorte. Entretanto, pela análise das informações apresentadas, por considerar que a situação para a conexão da usina é bastante preliminar, haja visto o fato da empresa ainda não possuir contrato de conexão celebrado, de não possuir a definição clara a respeito da linha de interesse restrito. E o cronograma de implantação apresentado no relatório de acompanhamento de empreendimento e geração de energia elétrica, o RAPEL, é 1º de junho de 2018, data essa que não se mostra factível, já que não houve o início das obras e não houve a comprovação da contratação de empresa para implantar a usina. E conclui o doutor Reiv, que adicionalmente, é importante ressaltar na reunião realizada em 11 de dezembro de 2017, que os representantes da empresa não apresentaram nenhuma documentação comprobatória de transferência do controle da UF, da usina fotovoltaica Sol Maior, conforme estabelece a Lei 13.360. e do contrato firmado com a EPCIS e do contrato firmado com o fornecedor de equipamento, ou seja, que não houve a documentação apresentada. E que os representantes da empresa somente se limitaram a apresentar propostas de intenções que foram protocoladas na ANEL, que não são capazes de reverter o posicionamento a respeito da viabilidade do empreendimento. No pedido de reconsideração, senhores diretores, a recorrente argumentou que em 2 de outubro de 2017, protocolaram a petição submetendo à ANEL proposta de transferência de controle societário da Premier Brasil para a Lyon como alternativa para evitar a revogação da autorização nos termos do artigo 4C da Lei 9074, de 95, incluído pela Lei 13.360, de 2016. Sustentou ainda que os óbvios apontados na nota técnica 107, de 21 de novembro de 2017, e acolhidos pelo relator do voto condutor que fundamentou a resolução autorizativa 6792, estavam superados, haja vista que a documentação apresentada em anexo ao pedido de reconsideração, da qual se destaca cópia da ata de sócios da Lyon de 21 de setembro de 2017, que aprova a aquisição da usina Sol Maior 2, a realização de investimentos de até 27 milhões de reais e o aumento do capital da Lyon de mesmo valor, conforme as necessidades do projeto. Cópia do contrato de compra e venda de cotas e outras avenças, firmado em 13 de dezembro de 2017, entre a Premier Brasil e a Lyon, com interveniência da usina fotovoltaica Sol Maior. Cópia do contrato de conexão ao sistema de distribuição, firmado em 18 de dezembro de 2017, com a Energiza Tocantins Distribuidora. Cópia do contrato de uso e sistema de distribuição, firmado em 18 de dezembro de 2017, com a Energiza Tocantins Distribuidora. Cópia da declaração de dispensa de licenciamento ambiental para implantar linha de rede de energia com tensão até 34,5 KV, emitida em 3 de janeiro de 2018, pelo Instituto Natureza Tocantins, Naturatins. Cópia do contrato de engenharia, fornecimento, construção, testes e implementação de usina de geração solar fotovoltaica, em regime de empreitada integral para o preço global, firmado em 3 de janeiro de 2018, com a Sim Industrial e Engenharia Limitada. E cópia do protocolo na Naturatins do pedido de renovação da licença de instalação. A SFG, mediante o memorando 36 de 2018, manifestou que o licenciamento ambiental não se apresenta como caminho crítico, bem como que as articulações do empreendedor com relação às áreas necessárias para a instalação da usina, já foram concluídos com êxito. A fiscalização apontou que, diante das cópias do CCD e do CURG, e do contrato com o EPSIS, identificara tanto evolução nas tratativas de conexão da usina, quanto nas tratativas quanto à comprovação do fornecimento de equipamento e serviços se comparado à avaliação feita na nota técnica 107 de 2017. E quanto à estrutura financeira do empreendimento, a SFG apontou que não constava o registro na junta comercial, nem da ata de reunião de sócios, nem do contrato de compra e venda de cotas e outras avenças. E quanto ao cronograma de implantação, argumentou que não identificara o início da implantação da usina. Bom, duas conclusões apresentadas pelo SFG no memorando 36 transcrevem-se os seguintes trechos. É que, nesse esteio de ponderar a SFG, pode-se considerar que, nos termos das informações apresentadas pelo pedido de reconsideração, a implantação da usina em comento ainda se encontra em etapa de planejamento preliminar, sem atividades concretas de mobilização das obras ou mesmo disponibilidade efetiva de recursos para viabilizar o projeto, caracterizando a proposta como incipiente e, de certa forma, intempestiva. Lembramos que, o atual estágio do empreendimento, considerado que os atos de outorga e os acordos comerciais firmados no ACR previam o início da operação comercial da usina em 2017. Além do fato desses próprios estarem revogados, a sinalização de novo entrante não nos parece atender ao melhor interesse público, uma vez que os compromissos firmados com a distribuidora e consumidores a elas associados já se encontram descumpridos, de modo que o dano no setor já está caracterizado, ou seja, e a SFG, que, ante o exposto, recomendamos a confirmação da pena de revogação da autorização para a implantação da usina Sol Maior 2, tendo em vista a caracterização do estabelecido no inciso 1 do artigo 11 da resolução normativa 63, sem prejuízo da avaliação quanto à execução da garantia de fiel cumprimento. Senhores diretores, a análise do caso exige o exame do conteúdo normativo do artigo 4C, que foi ponderado pelo procurador da Lei 9074, introduzido pela Lei 13.360 de 2016. E o artigo 4C, eu vou lê-lo porque é importante para o deslinde da questão. Assim dispõe que o concessionário, o permissionário e autorizatário, que é o caso, do Serviço de Instalação de Energia Elétrica, poderá apresentar plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga conforme regulação da ANEL. Então, o plano não significa a transferência do controle societário. É uma intenção que, uma vez aprovada, dá-se sequência e realiza-se a transferência. O plano de transferência do controle societário deverá demonstrar a viabilidade da troca do controle e o benefício dessa medida para a adequação do serviço prestado. E a aprovação do plano de transferência de controle societário pela ANEL suspenderá o processo de extinção da concessão. E a transferência do controle societário dentro do prazo definido pela ANEL ensejará o arquivamento do processo. Então, aqui é importante que a transferência do controle societário deve observar o prazo definido pela ANEL, não é a qualquer tempo. Então, a leitura atenta dos dispositivos permite alcançar, sem esforço interpretativo, as seguintes conclusões. primeiro, que a possibilidade de apresentar o plano de transferência do controle societário foi legalmente garantida para todos os agentes setoriais, seja eles de geração, transmissão, sejam de distribuição de energia elétrica. A gente apreciou o caso aqui de transmissão. Que a proposta deve ser apresentada antes da respectiva extinção, haja vista que o plano de transferência do controle societário é alternativa à extinção da delegação. terceiro, que o plano, contendo suas etapas, deverá ser objeto de análise e aprovação prévia por essa agência. Quarto, que a análise e aprovação prévia do plano pela ANEL caracterizam materialmente anuência prévia da agência à transferência do controle societário nos casos necessários e deve ser examinada também nos termos da regulação aplicável. Quinto ponto, que o processo de extinção da delegação será suspenso caso o plano seja aprovado de maneira a permitir a posterior implementação da operação de transferência do controle societário. Caso não seja aprovado, o processo mutivo continuará, seguirá seu curso. Sexto ponto, que a implementação do plano no prazo e nas condições definidas pela ANEL implicará o arquivamento do processo de extinção da delegação. E, por fim, que a ausência de regulação editada pela ANEL não pode causar negativa do direito legalmente concebido aos agentes setoriais. Bom, no caso, verifica-se que a controladora original, a Premier Brasil, solicitou em 2 de outubro de 2017, então, portanto, senhores diretores, antes da revogação da autorização, a transferência do controle societário da autorizada da Premier para a LION. Ocorre que o pedido foi assim examinado pela fiscalização mediante a nota técnica 107, da qual se reproduz alguns trechos mais relevantes. Então, ao se deparar com esse pedido apresentado em 2 de outubro, a SFG, assim, se manifestou em 21 de novembro, que, baseado na premissa de que o plano deve demonstrar a viabilidade da troca do controle e o benefício dessa medida para a adequação do serviço, as áreas técnicas consideram que, para que um plano de transferência e controle societário seja habilitado como alternativa de instituição da autorga, o plano deve demonstrar essencialmente dois atributos, compromisso real de assunção do novo controlador com a apresentação de cronograma com prazo razoável e factível para a conclusão da operação societária e capacidade financeira e capacidade técnica do novo controlador para a viabilização da implantação e operação do objeto da autorga. Contudo, avalia-se que tais condições e conclui a SFG. Contudo, avalia-se que tais condições não podem conter cláusulas com a capacidade de reverter ou modificar a operação acordada entre as partes aceita pela NEL por simples liberalidade de uma das partes. Contratos indicativos e não vinculantes de transferência e controle societário não habilitam a suspensão do processo de revogação. Então, diante dessa manifestação da SFG, senhores diretores, percebe-se que a superintendência analisou o plano de transferência utilizando premissa equivocada, registra-se, de que era necessário apresentar a comprovação da transferência. Veja, nós temos duas etapas, um plano, um avô exanuído e executa-se o plano, que é efetivar a transferência. Então, ao analisar o plano, a superintendência já exigiu a comprovação da transferência, que deveria, seria ato decorrente da homologação do plano. Então, de que era necessário apresentar a comprovação da transferência do controle antes mesmo da aprovação do plano, ou seja, da anuência pela ANEL. Tal fato levou à apresentação de óbice ou exigências tais como a comprovação do aporte de 100% do investimento necessário e a comprovação da transferência do controle, não apenas pela SFG, mas também pelo próprio diretor relator da decisão recorrida antes mesmo da eventual aprovação do plano pela ANEL em desalínio com a melhor interpretação do artigo 4C da lei nº 9074 de 1995. Não obstante o erro no procedimento, verifica-se que a recorrente superou os óbices apresentados no voto condutor que fundamentou a resolução 6792, pois não apenas comprou a transferência do controle societário, comprou o voo, mas superou os demais entraves apresentados, que é o licenciamento ambiental, a situação fundiária, o contrato de prestação de serviço e o fornecimento de equipamento, o sistema de transmissão e conexão à rede e estrutura financeira. Inclusive, mediante o protocolo de cópia do registro da junta comercial, não apenas do contrato de compra e venda e da ata da reunião de sócios da Lion, mas também da primeira alteração do contrato social da Lion, cujo objeto é o aumento do capital da sociedade como exigido pela fiscalização da geração no memorando 36 de 2018. Registra-se que o requisito da capacidade econômica e financeira da nova controladora foi atendido mediante observância aos índices definidos no edital do leilão número 8 de 2015. Percebe-se, portanto, que caso o pedido de transferência do controle societário tivesse sido examinado na forma como legalmente exigido como plano sido aprovado e sido fixado etapas e prazos e condições para sua implementação, a recorrente provavelmente lograria êxito na implementação e, consequentemente, o processo de extinção da autorização teria sido arquivado. Acresce-se que, como frisado na petição de 24 de fevereiro de 2018, nem a recorrente nem a nova controladora Lion não solicitaram qualquer excludente de responsabilidade, mas se comprometeram a arcar com as penalidades decorrentes da não entrega da energia no prazo estipulado nos certos, de forma a compensar ressarcir pelo atraso verificado. Observa-se ainda que não se considera razoável exigir no pedido de transferência do controle societário apresentado, mas não adequado e tempestivamente analisado, a realização de obras e investimentos sem a prevenuência da agência quanto à transferência do controle solicitado. Ou seja, a gente tem que conversar com esse FG sobre o rito dessa conduta, porque da forma como está sendo feito, ninguém nunca vai conseguir exercer uma transferência. A superintendência quer que ao apresentar o plano as obras já estejam acontecendo, primeiro tem que ter a anuência da ANEL estabelecer o prazo para seguir o plano. Dessa maneira, por considerar que foram superados dentro do prazo recusal todos os demais empecilhos apresentados, naquela ocasião pelo voto do diretor relator da matéria, julga-se que deve ser dado provimento ao pedido de reconsideração para revogar a resolução 6792 e reestabelecer a vingência de autorização delegada pela portaria 88-2016. E aqui, senhores diretores, eu pontuo que não está sendo concedido nenhum benefício à empresa, apenas reestabelecendo a outorga, o atual acionista assume a obrigação de fazer e assume a obrigação de reparar o atraso, que a obra já se encontra em atraso, era para ter entrado em data pretérito. Bom, com base em tal exposição, considerando o que consta no processo 48-500-00-0475-2017, dígito 48, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela usina pessoal maior em face da resolução autorizativa 6792-2017, no mérito dar e provimento para, mediante resolução autorizativa com minuto anexa, revogar a resolução 6792 e restaurar a vigência e a eficácia da portaria do Ministério de Minas e Energia nº 88, de 21 de março de 2016. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, eu acho que esse processo realmente revela uma necessidade de andarmos com a regulamentação desse dispositivo que prevê essa possibilidade do transcesso de controle, alternativamente a penalidade de revogação da outorga, pelas razões que o relator André já comentou. Porque, pelo que eu entendi aqui, primeiro, digamos, assim, houve um, talvez, um equívoco na interpretação e, portanto, na análise do pedido, isso está levando a uma situação, uma anomalia, porque, na verdade, o que a lei diz é, alternativamente à revogação da outorga, você pode aprovar um plano de transferência de controle. Revogação é essa que, no caso concreto, já ocorreu. Então, na verdade, nós estamos num período, vamos dizer assim, posterior àquilo que seria o rito desejável, quando abriu, emitiu o TI, quer dizer, ao invés de caminhar com a revogação, poderia se aprovar o plano, aí eu concordo com o relator, aqui não parece razoável entender que é necessário que haja concretização da transferência do controle, não há como exigir isso, é um plano, tudo bem, ali tem que ser amarrado de uma maneira efetiva para não caracterizar também apenas uma intenção de fazer, tem que ser um compromisso firme de que uma vez aprovado e aí eu diria alternativamente, você suspende, você interrompe o processo, porque se não concretizar a transferência do controle na forma do plano aprovado, você pode restabelecer o processo de revogação da outorga. E aí tem uma situação pelo que eu entendi, aí é uma dúvida, aqui, estamos diante de um empreendimento que já deveria estar em operação e ele nem foi iniciado. Não. Então, enfim, restabelecer essa outorga também é uma situação um pouco, vamos dizer assim, atípica, porque, enfim, revogada foi, ela já venceu, inclusive o prazo de construção deveria estar já entregando energia, ainda que tenha ressalva que o relator fez, que aqui, talvez isso precisa ficar de uma maneira se caminharmos nessa direção mais clara, é que não, enfim, não será concedido nenhuma excludente responsabilidade, ou seja, o agente tem a responsabilidade de entregar, de honrar o contrato comercial da forma como foi contratado e não será concedido nenhuma excludente responsabilidade, que aí o entrante tem que assumir de maneira firme todas essas, enfim, esses compromissos, eu imagino que na instrução do processo isso está sinalizado, essa disposição, esse compromisso da empresa que está comprando o controle societário, mas assim, aí eu não, para mim não ficou claro se aqui nesse caso, então pelo que eu entendi tanto da sustentação como do relato, o agente demonstra agora sim de maneira cabal, de que ele consegue, enfim, está tudo equacionado para que ele consiga realmente levar adiante a construção do empreendimento e entrar em operação num prazo X, certamente não é o prazo original do contrato, ele vai entrar com certo atraso, mas no que diz respeito à parte comercial, ele assume toda a responsabilidade de honrar com aquele contrato originalmente firmado, não é isso? E aí nesse caso a proposta é restabelecer a autorização para que, enfim, e aí por via de consequência todos os demais processos podem ser interrompidos de aplicação de sanções, é isso? Só não ficou ainda muito claro para mim. Talvez, se eu falar primeiro aí André talvez consiga responder os dois. Assim, na forma como as ideias foram concatenadas e a conclusão foi apresentada, André, eu te acompanho. Eu acho que faz sentido a forma como foi descrita o rito em duas etapas para aprovação. Eu fiquei um pouco, talvez na mesma forma que o diretor-geral, pensando se não seria melhor enriquecer um pouco o dispositivo para refletir algumas outras coisas além do simples provimento. Me parece que, ok, talvez não fosse a melhor forma, mas a transferência foi feita. Agora, o plano de transferência, ele envolve a transferência e, como você mesmo disse no seu voto, um período em que tem que ser realizados os investimentos, um período crível. Então, não é a qualquer tempo, é na hora, no tempo aprovado pela ANEL. E aí, o que ocorre é que, durante esse processo que se verifica esse novo cronograma, há uma suspensão do processo e depois pode resultar na revogação. aqui, a gente tem essa coisa um pouco diferente que acabou sendo exigida e sendo feita o aporte do capital, mas a obra não foi iniciada. Então, eu não sei, mas me parece que seria mais claro ou a gente dizer que aprova o plano ou então dizer que dá provimento, mas que suspende a resolução até a data X, que é a data onde ele disse que vai entrar em operação. Porque aqui me parece que seria a etapa da suspensão, por enquanto. Acho que não é o caso de revogar, porque se revogasse, talvez tivesse que começar tudo de novo o processo. Imagine que ele demonstrou para a gente de maneira muito convincente que tem condições de fazer, mas daqui a quatro meses a gente descobre que ele não está honrando com nada disso, que não está conseguindo pagar a energia. Então, o plano não foi cumprido. Então, eu não sei exatamente como escrever isso, mas me parece que podia ser aprovar o plano, suspender a resolução autorizativa até a data X, nesse período restar a vigência e deixar claro que está mantida todas as obrigações comerciais conforme a data original do contrato. Se esses quatro itens estiverem no dispositivo, para mim, está bem tranquilo acompanhar. Desculpa, André, só para reforçar um ponto. Eu até acho que fica muito precário só suspender. Eu acho que o entrante talvez tem que ter um sinal mais contundente de que foi restabelecida a outorga. Só uma nuança nesse ponto que você colocou. Então, eu acho que nós estaríamos suspendendo a resolução que revogou. Não é isso? Então, de alguma maneira estaríamos restabelecendo a autorização. Eu acho que nessa lógica caberia sim restabelecer, porque senão fica um sinal muito fraco para o empreendedor. mas amarrar e eu acho que é o ponto, amarrar todos esses compromissos, porque é evidente que a qualquer momento pode retomar um processo, se assim for entendido como adequado, um processo de revogação da outorga. O fato de ser restabelecido não é garantia absoluta, mas assim, pelo histórico que já foi bastante colocado, realmente, talvez o que coubesse seria amarrar um pouco mais esse compromisso de honrar e com um novo cronograma, quer dizer, como você falou, não é a qualquer tempo, tem que ser um novo cronograma, que eu imagino que esteja no plano de transferência, não sei. Veja, diretor Romeu, diretor Tiago, essa sua segunda intervenção, diretor Romeu, em grande medida, responde a primeira, ou seja, num primeiro ponto, a gente avaliou, e se a gente tem condições de restabelecer a outorga, nós temos alguns processos que foram revogados a outorga, até tem outros em minha relatoria. Então, como que a gente está conduzindo esses processos? A gente tem que apresentar a firme intenção de fazer, e não é apenas enunciar, é apresentar fotos concretas. Nesse caso, pela argumentação dos senhores diretores, eu entendo também que tem conforto de estar caracterizado nos autos, que ele apresentou o contrato de conexão, ele tem contrato com a PC, ele tem licença ambiental, a essa altura dos fatos, ele já tem a transferência feita, então ele reúne todos os elementos para empreender, ou seja, superado aquele momento que não foi analisado em dezembro. Então, é fato, a gente hoje tem as condições de empreender. Então, se ele tem as condições de empreender, vamos lhe reestabelecer a outorga. Ao reestabelecer a outorga, a gente não trabalhou em alteração do cronograma, por quê? Aqui não tem nenhuma análise excluente de responsabilidade, ele está ciente de suas obrigações, está ciente que está atrasado, então ele tem as obrigações, no caso aqui não é CCAR, é C, então ele tem as glosas lá dos repasses do C, pelo fato do atraso, e ele não vai ter um conforto de ter um novo cronograma, ou seja, a data é a vigente, ele está atrasado, inclusive sujeito à atuação da fiscalização da geração para uma multa, aí tem a gradação, se ele está empreendendo, não está, vamos colocar um caso extremo, se não fizer nada, uma nova multa e o novo TI, ao fato de a gente não avançar com nova data, justamente deixar esse desconforto de que está atrasado, e se ele está atrasado, a gente está pendente com a fiscalização e o agente está ciente disso, foi assim, a forma como foi concebida a instrução processual, então ele está atrasado nos compromissos comerciais e ele está atrasado com o cronograma, então o caso, diante de ter as condições para empreender, ele continua agora com a obrigação de mandar, uma vez aprovada essa instrução, mandar os relatórios mensais do que está acontecendo, se de fato, novamente, não foi identificado nenhuma ação, poderá ter nova revogação de autórgão, o fato de a gente mudar a data, a meu ver, vai lhe trazer um conforto que não é nossa intenção nesse momento. Só para esclarecer, eu concordo com tudo que foi dito, o meu ponto é que eu não queria alterar o cronograma, essas são todas as obrigações que remanescem, eu concordo que talvez não seja melhor suspender a autórgão, a resolução que revogou a autórgão, pode revogar aquela resolução, mas eu acho que teria que ficar claro que este processo fica suspenso pelo prazo X, para dar um conforto para ele também que a fiscalização não vai chegar amanhã e começar com um novo processo, porque ele está atrasado, ele vai ter a multa, ele vai ter as consequências comerciais, mas ele apresentou um plano de transferência de autórgão que pressupõe uma etapa já concluída e uma nova etapa que é construir, e não é construir a qualquer tempo, como você mesmo disse, então dá um prazo para ele ter conforto, dizendo o seguinte, olha, este processo fica suspenso por tanto tempo, se nesse tempo você não concluir, a gente retoma com o processo, claro que se já estiver concluindo, ninguém vai revogar a autórgão, mas suspender o processo, eu acho que é isso que está lá na lei, o processo é suspenso quando a gente aprova, não é arquivado, ele é suspenso quando ainda está em tramitação, só que nesse caso, ele não foi devidamente analisado, já aconteceu a revogação, então essa é a sutileza do encaminhamento. é suspenso só durante a análise. É, que agora já revogou, o Tiago, a sua proposição está aderente ao que está aqui, só que gera um conforto adicional que eu entendo desnecessário, se a gente suspender por seis meses eu posso revogar, da forma como está instruído aqui, eu posso revogar de novo daqui a uma semana, agora é claro, a decisão administrativa tem que ser motivada, se o agente está lá dois meses em uma situação já de um processo desse e não tomar nenhuma ação, a superintendência tem toda a liberdade de iniciar o processo de revogação da outorga de novo. Não, eu concordando com isso, Tiago, assim, eu acho que a suspensão, de novo, nós estamos em uma etapa do processo talvez que não se aplica de maneira integral ao dispositivo da lei, porque aquele processo endereça a questão para uma análise alternativa à revogação da outorga já foi feita, então aquele processo na verdade ele já cumpriu o objetivo dele que foi revogar, que nós estamos reestabelecendo e aí é o que o diretor André colocou e eu concordo com ele, quer dizer, a fiscalização poderá dizer, olha, ok, a diretoria então já decidiu por restabelecer, não é o caso de revogar, mas pelo atraso verificado, pelo, de alguma maneira, o descumprimento já estabelecido, pode estar sujeito a algum outro tipo de sanção, então eu acho que é melhor deixar o processo em aberto, talvez aqui só colocar, André, pode ser até desnecessário, mas eu acho que não seria demais reforçar, quando diz aqui que na sua proposta, restaurar a vigência e eficácia da potência e mantendo qualquer coisa assim. As obrigações originais, a gente faz esse ajuste, na fundamentação a gente explora, mas eu faço o ajuste no dispositivo, colocando que as obrigações originais estão mantidas e que se não tem nenhuma análise excludente, não há nenhum benefício, a gente vê a melhor forma de escrever isso. que eu acho que atende bem, ou seja, nós estamos analisando, já fato concreto, transferência de controle, as evidências que foram apresentadas, que restou demonstrado que tem viabilidade, não é só intenção, está comprovado de instalação do empreendimento. Então, aí eu acho que a primeira questão é, parece que justifica restabelecer a autorização. Ok. Aí o outro ponto é, então ele volta à vida normal de empreendimento, é como se naquele plano de transferência de autógrafo nós não tivéssemos revogado e tivesse aprovado o plano, como disse o relator, talvez devesse ser o encaminhamento. Aprovou o plano, ele demonstrou todas as evidências, nós aprovamos a transferência de controle, vida que segue, só que eu não mudei nenhuma obrigação no ato de outorga, ele continua com as mesmas obrigações. Sabemos que ele não vai entregar, entrar em operação na data contratada, mas ele tem lá todas as responsabilidades por isso e ele que será integralmente dele essas responsabilidades. Então, eu acho que... Romil, você acabou até de apresentar a redação, a gente vai avaliar, mas podia colocar, mantidas as mesmas obrigações do ato de outorga, a gente faz esse ajuste. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria então decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela UFV só o maior, SPL limitado, em face da resolução autorizativa 6.792, 19 de dezembro de 2017, e no método da lei de provimento para, mediante resolução autorizativa, com minuto anexo, revogar a resolução autorizativa 6.792, daquela data, 19 de dezembro de 2017, no sentido de restabelecer, no caso, restaurar, a vigência e eficácia da portaria MME número 88, 21 de março de 2016, mantendo todas as obrigações originais desse ato de outorga. Não é isso? Ok. Próximo item. 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 Obrigado.